Olá, amigos! Mais uma vez, bem-vindos no programa Debatendo Joana de Ângeles, do canal do YouTube da América. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso tema, junto com Fabiano Selbar, que é a visão de Joana de Ângeles em relação à figura de Jesus. A gente já teve a primeira parte do programa e hoje nós vamos, então, dar continuidade na segunda parte do programa, já que a figura do Cristo, a presença dele, a complexidade, a natureza dele, realmente pede mais um encontro para a gente poder avaliar, refletir toda a riqueza da sua presença entre nós. Bem-vindo, Fabiano, mais uma vez. Estamos aqui para poder, então, pensar um pouquinho sobre essa questão tão importante, que é a figura de Jesus a partir da visão da benfeitora. Quer iniciar com alguma questão? Tem algum elemento para trazer para nós neste momento? Tem sim. Primeiro, eu te agradeço pela segunda participação, de poder contribuir, gravar contigo. E ainda mais falando de Jesus. Bom, eu, no livro dela, eu gostaria de abrir aqui para nós, peraí um momentinho, como a fala dela está no livro O Despertar do Espírito, tá? E o capítulo, é o capítulo 8, A Busca do Significado. Então, ela trabalha nesse capítulo 8, três eixos, o bem e o mal, o sofrimento do mundo, os sofrimentos do mundo e a individuação. Todos são bons. Mas, assim, neste primeiro, tá? O sentido existencial. No segundo parágrafo aqui, ó, que aí eu quero abrir para a nossa discussão, ela diz assim, antes de eu ler, a gente estava conversando na semana, no outro vídeo, a respeito dessa, assim como o próprio espírito, né? Para que ele se ajuste ao corpo, ele precisa de umas mediações. Nós, no meio espírita, conhecemos como o perispírito. Aquilo que vai revestir essa essência, que não pode tocar na matéria, mas pode viver nela. Ele não é matéria, porque ele é um dos elementos do universo. Então, ele precisa de uma organização física. Então, ele vai se aproximar simbolicamente, vamos falar assim, de uma forma mágica. Ele vai se aproximar da terra e vai agregar, conforme as suas necessidades psíquicas, bem organizada lá no mundo espiritual, trabalhada com os mentores. Inclusive, a própria Joana vai dizer, né? Fostes convidados a trabalhar sobre a tua nova existência. Tudo te foi apresentado e tudo tu aceitastes. Trabalhou junto, né? Ela vai dizer. A gente, junto com esses mentores, ela vai colocar que nós tivemos uma nossa participação. Eles nos apresentaram, porque nada te foi imposto. Essa é uma expressão que ela usa. nada foi te imposto. Tudo foi te apresentado, jogado sobre a mesa. E tu, de forma consciente, aceitaste. Então, aí, a partir desse, dessa, vamos dizer, dessa necessidade que ficou, né? No próprio ser, ele, então, vai buscar e vai puxar esses elementos e vai formar o seu corpo, essa organização, porque a terra, ela não é um passar de tempo ou simplesmente, como se diz no dito popular, né? Tirar as férias, mas sim, é uma escola do espírito e não do corpo. Então, Jesus, ela vai dizer, né? E a gente também conhece no nosso meio espírita, ele não reencarna no corpo físico. Pelo contrário, ele encarna. A terra, ela é a escola nossa, mas não foi a escola de Jesus. A escola de Jesus, a escola de Jesus se perdeu nos nossos olhos no universo, os mundos que ele habitou, as gentes que ele teve contato. Então, agora, este grande mestre, por isso ele se denomina mestre, porque exatamente que ele vai ser o nosso orientador, ele, então, nos proporciona para que a gente venha à terra nesse momento. Aí, ela vai falar exatamente isso aqui, ó. Ninguém portador de consciência, porque há os inconscientes, né? As plantas, alguns animais, os animais, ninguém portador de consciência pode peregrinar na terra sem um sentido existencial, que se exprai além das nominadas necessidades imediatas. Ou seja, a gente não... a nossa existência na terra, ela vai muito além do materialismo necessário que a gente vive, mas ela vai além disso. Por quê? Ela vai dizer que deixam de atender as necessidades imediatas que deixam de atender as exigências emocionais. Então, a gente não tem, não tem, não vem para a terra para viver somente um corpo sem viver essas necessidades emocionais. Ela vai dizer, por essa razão, por essa razão, a experiência interior torna-se relevante de significado, sem o qual todas as realizações externas, ou seja, se a gente não olhar para essas exigências internas do próprio ser da evolução do espírito, as outras coisas, a experiência, essas externas se perdem e não têm significação, porque passam a ser possuídas sem atender às exigências emocionais que, não resolvidas, desencadeiam em um vazio existencial. Então, nascer no mundo sem esse propósito e sem esse aparelho psíquico também se ajustando para buscar essa sua totalidade, essa conquista desse self, essa individuação é necessário. E aí Jesus, então, se apresenta para a gente como um modelo. Parece assim, numa forma bem poética, é como se ele dissesse assim, ó, desça para esse lugar e que eu serei em ter respeito. É interessante, né, isso que você está trazendo, né, Fabiano? Realmente o Wilming também vai dizer o significado, né, é o consulto psicológico mais importante, né, quer dizer, na base de toda a existência humana, há um anseio, mesmo que inconsciente, por um significado. Ninguém vive sem um sentido, como diz a benfeitora, né, e esse sentido ela vai colocar, eu acho também, no triunfo pessoal, se dá na religiosidade. E religiosidade no sentido amplo do termo, né, não na religião formal, mas nessa conexão com o divino. E Jesus, justamente, ele vai ser o elemento que vai possibilitar para nós essa habilidade, abertura de sentido, um significado novo, tirando o homem desse lugar exterior, como tu falava, né, esse homem que constrói tempos de pedra e fica movendo-se a partir das referências externas, é o homem interno. Então, Jesus inaugura a subjetividade, buscando realmente esse reino interior, né, e, como diz o Papa Chico Xavier, ele é o governador da Terra, né, tem cinco planetas a qual ele é responsável, então ele realmente foi, assumiu, perante o Pai, né, esse compromisso conosco, né, de ter esse berço, né, que é esse planeta maravilhoso, e, de uma maneira, cultivar nossa alma com o seu amor, promovendo os valores divinos dentro de nós, né. O que que acontece? Durante ela, eu gosto muito da visão antropológica, quando ela faz na literatura dela, porque a Joana, ela abre um campo, assim, de um leque, desde pedagógico, educativo, porque ela vai dizendo que a evolução, o sucesso, o êxito é possível, é factível, essas expressões dela usam muito, isso é uma educação, né, ela diz que é, a gente aprende, virtude se desenvolve, não é algo, assim, que vem, parece, assim, como se fosse algo, uma coisa que desce em mim e eu me torno virtuoso, e ela vai dizer que isso é impossível, né, as coisas se desenvolvem palatinamente e constantemente, e devido a isso, claro, que se a gente for olhar, Jesus, ele não é eleito no sentido de ter uma perfeição do nada, ele é uma conquista dele mesmo, né, só que daí este grande senhor, né, esse nosso grande mestre, que é o espelho de como moldar essa minha visão materialista que eu tenho, emocional materialista, ela é uma visão emocional, mas ela é materialista, porque ela avisa sempre com a sustentação deste ego, e aí ela vai trazer, como eu havia dito na semana passada, a ideia de um sucesso e de um fracasso, então, ela, eu estava refletindo sobre isso há pouco, sobre, por exemplo, assim, vamos fazer uma citação aqui, tu já viu o filme do Superman, todo mundo de casa, que está se assistindo, já viu, então, a gente tem uma ideia do que é o super-homem, né, é aquele homem, o homem mais forte do mundo, o homem que pode tudo, mas é tão bacana, de tu fazer uma análise bem joanina, assim, sabe, pegando a Joana e refletindo junto dela, isso aqui é o bacana, tu refletir junto com a Joana nas coisas do mundo, porque ela quer isso, a gente percebe que ela quer isso, olha a natureza, olha aqui, então, se nós pegarmos o super-homem, persona, personagem, e pegarmos o Christopher Reeve, que foi o ator, nós vamos ver, que quando ele foi o super-homem, na verdade, ele só foi realmente super-homem quando ele sentou na cadeira, porque daí ele desafiou os seus próprios limites, em verdade, ele não foi super-homem quando ele vestiu um personagem, né, porque essa ideia de sucesso e fracasso, essa ideia de poder que a gente tem de colocar assim, não, é o super, é o forte, é aquele homem que vai salvar a humanidade, então, os alienígenas vão vir e ele vai resolver todo o planeta, ele vai parar o planeta, porque o super-homem, simbolicamente, ele para o planeta para tentar voltar num evento que ele queria salvar a sua amada, lá no primeiro episódio. Então, quando o ator Christopher Reeve tem aquele acidente, que ele fica sentado numa cadeira de rodas e ele não consegue mexer nada do seu organismo, nada, a não ser os olhos e a boca, muito mal a cabeça. Ele não tirava nem a mosca que pousou no seu nariz. Daí, se a gente for fazer uma análise de Joana, olhando, nós vamos ver o seguinte, que naquele momento ele foi o super-homem. Naquela hora ele era o super-homem, porque para Joana é este super-homem, vamos dizer assim, no sentido desse, digamos assim, dessa luta interna, porque ele vence ali as questões orgânicas, mas imagine as questões emocionais, porque o mundo via ele como o homem mais forte do mundo. Só que naquele momento o homem mais forte do mundo era o homem mais fraco do mundo. E aí, me permite mais um, ela vai dizer assim, na visão transpessoal do êxito e do fracasso, a visão transpessoal do êxito e do fracasso está incitou na pessoa interior, ou seja, não é uma ideia de fora. Então, tu não é um fracassado porque tu não tem coisas, ou tu é, tem sucesso porque tem coisas. Ela vai dizer que isso está incitou na pessoa. Êxito é um encontro, Christopher Ripp, fracasso é o domínio pelo ego super-homem. Então, se nós formos olhar, baseado nisso, o amor, a grandeza, a profundidade psicológica da Joana, o alcance que ela tem, se nós pegarmos, por exemplo, o Cristo sendo julgado lá por, no Sinedra, pelo que lava as mãos Pilatos, isso ele fica em silêncio, em total silêncio. Porque ali, socialmente, ele era um fracassado. Socialmente, era totalmente um fracassado. Mas ele nos dá lição de que o verdadeiro vencedor é aquele que sabe, porque ele está em um êxito nele. Ele era vencedor. Eu venci o mundo. Então, assim, nossa, eles eram uns fracassados. Mas ele era gigantesco. O seu coração era algo que nós não conseguimos conceber de tal forma que, naquela hora, a grandeza gigantesca desse mestre fez esse silêncio. Na verdade, Fabiano, ele realmente abdica de qualquer tipo de poder ou de ferramenta material do mundo. Tanto é que ele escolhe para inaugurar a presença dele no mundo uma manjedoura simples, junto com a natureza, já perseguido pelos homens. Então, ele vem despojado, né? Qualquer adereço, qualquer título, né? E, realmente, ser realmente aquilo que a Joana fala, o médium de Deus, né? Naquela proposta que ele fala que eu peço um só. E, por certa maneira, ele faz essa entrega, essa entrega ao pai e essa entrega a nós, mostrando realmente o poder do Espírito, o poder dos valores espirituais, do amor, da humildade, né? E assim por diante. Então, ele realmente vai vivenciar, né? De maneira exemplar, todas... E por isso que ele foi o maior cara que existiu entre nós, foi a pessoa mais importante, porque ele realmente fez tudo aquilo que ele disse. Talvez ele seja a única pessoa que conseguiu realmente vivenciar tudo aquilo que ele falou, né? Até porque a gente só... Pode falar. Não, pode ir. Não, não. Fica tranquilo. Não, é. E, realmente, ele acaba sendo esse arquétipo do homem integral, como a Joana coloca, né? E, com certeza, todos nós, como diz o Jung, teremos que viver, né? A nossa individuação passa pelo mito do Cristo, diz o Jung. Ninguém pode encontrar o seu caminho sem ter que ser afetado ou reverter a sua vida, em alguma medida, a vida do Cristo. É que, como nós estamos ainda num período, assim, de entender Jesus na letra, né? Então, a gente fica interpretando, mas parece que, muitas vezes, aquilo não entra, porque tem que ir como os próprios Espíritos chamavam a atenção sempre do Kardec, né? Lide ao Espírito da letra, porque a letra mata. Então, a letra em si mata. Às vezes, eu costumo dizer assim, que eu prefiro falar em áudio, em WhatsApp, exatamente porque tem a emoção. E o escrito, ele mata essa emoção. Então, Jesus, ele... Para que a gente alcance ele de forma mais ampla, a gente tem que ir um pouco no Espírito. Só que os ensinos de Jesus, ele não era apenas os palavras. Eram os exemplos fecados. Porque poucos de nós observam isso. Por exemplo, tu citou aí o ato da manjedoura. Pouquíssimos na humanidade interpretam isso como recado. Então, assim, por isso o Cristo, ele alertava que vejam quem tem olhos de ver. Então, esses olhos de ver que ele se refere, é ir além daquele fenômeno que acontece. É ir um pouco mais. Então, assim, é tu perceber a lei. Quando ele diz para Pedro, jogar em vossas redes em águas mais profundas, isso aí é muito profundo, gente. Porque se tu for analisar, não é apenas o sentido de pegar peixes em outras partes, porque ele não ia. Mas em sentido de tu saia daquele momento em que tu vive, tenta ir um pouquinho mais. Por isso a Joana, ela não deve jamais ficar... A gente fica traduzindo, 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 para ela ser entendida. Nós precisamos ir um pouco mais. Ir ao encontro dela. Se ela falou belamente uma palavra, nós podemos acessar o Google e ver o significado da palavra. Nós vamos ter dois ganhos. Primeiro, nós vamos entender ela. E o segundo, que nós vamos conhecer uma palavra nova, um significado novo. Porque a nobreza do Espírito não é a nobreza de roupa, de coisas, mas é a nobreza do conhecimento, do belo. Por isso, Gelson, por isso, Jesus tinha que ser escrito só agora, no nosso espectro, numa mão de uma malha Rodrigues, por exemplo, ou nas mãos de um Emmanuel. Porque era tanta beleza que, na época, que faltava esse conhecimento. Então, não se podia fazer aquilo. Então, se ferrou um pouco para poder fazer esse livro. É interessante. Ela tem o livro Jesus e a Atualidade, Jesus e o Evangelho da Psicologia Profunda, onde ela vai se ocupar mais diretamente da figura de Jesus, não que ela não esteja se ocupando dele em todas as outras obras psicológicas dela. E no Amor e Batir o Amor, esse título, ela vai fazer toda uma análise dos conflitos psicológicos nessa relação justamente com o amor. E aí ela vai comentar na introdução, se não me engano, do livro, justamente isso, que ela vai apresentar a análise dos conflitos, das dificuldades, trazendo as contribuições da psicologia na relação com o amor. E quando ela fala nessa relação do amor, ela fala dessa terapia valiosa, que é o amor, herdada por nós, do psoterapeuta galileu, ou seja, do Jesus. Então, Jesus realmente nos dá a psoterapeuta mais importante para nós, que é a base da vida sustentada pelo amor. E o amor, então, como esse elemento que vai dialogar com qualquer experiência da vida, quando você fala do ator de Superman, quando ele tem que se superar naquela limitação, naquela ideia que o maior de tudo se faz menor entre os homens, e ele tem que viver o constrangimento desse corpo que não responde a ele. E toda essa experiência de superação, da dor, do limite, de humildade, todas as outras virtudes que estão desenvolvidas, esse exercício do viver, tem na sua base justamente o amor. O Sponville coloca que as virtudes é um exercício nosso para chegar no amor. Então, o dever é o exercício da virtude e a virtude é o exercício para chegar nessa condição máxima que é o amor que foi para nós, esse símbolo máximo de amor que a gente pôde vivenciar aqui na Terra. Quando o Copérnico, por exemplo, ele se levanta e vai anunciar que a Terra não era o centro, não só Copérnico, mas como tantos outros, ele vai dizer que a Terra não é o centro do universo. O centro do universo é o Sol. Então, ele, Gelson e vocês que estão escutando, ele tira das entranhas do nosso ser uma verdade estabelecida. ele praticamente tira o chão da humanidade naquele período. Porque, afinal de contas, se a Terra, se nós, nós éramos a imagem e a semelhança de Deus, isso é um dogma teológico. Se nós somos, éramos ou somos a imagem e semelhança de Deus, portanto, a Terra tem que ser o centro. Então, nós somos, e não o Sol. Então, pensa bem, séculos depois, isso é chamado de virada copernicana, é porque ele faz assim, ele vira, ele põe um aqui e bota o outro, então é uma virada copernicana. Séculos depois, isso é provocado pelos Espíritos, por próprio Jesus. Séculos depois, o Kardec faz o mesmo. O Kardec tira o corpo do centro e coloca o Espírito como agente da dor humana. Então, não era mais a culpa do corpo, os males da humanidade, mas sim do próprio ente espiritual, quando ele, então, vai detectar a existência de um ser, e aí tem uma palavra que, para mim, é marcante dele, que ele vai dizer assim, quando ele consegue, ele percebe, ele chega à conclusão que alguém estava por trás daquelas mesas que mexiam naqueles objetos, ele diz, digam o que disserem, não importa, digam o que disserem, o simples fato de me dizer algo já me demonstra que eles existem. Então, ele tira o centro, ele vai tirar o corpo, esse agente, que nada mais é do que a manifestação, vamos dizer, o uniforme da escola terrena que Jesus nos enviou para cá e vai colocar o espírculo. Aí eu trago a própria Joana. O que é a Joana, se não? Também uma virada psicológica. Ela vai colocar o espírito no centro dessa discussão das dores humanas, bem no fundar dos nossos séculos, dos nossos, vamos dizer assim, das nossas transformações, que é o estágio em que nós vamos entrando num período de perturbação espiritual gravíssima, porque o que acontece rapidamente, nós temos, nós tivemos várias e várias existências e ainda temos. Então, a gente vai, volta, vai, volta, e aí a gente vai fazendo, vai adiando algumas, só que esse período ele vai se encortando, ele vai se apertando. Então, esse apertar, ele é um psicológico. Então, eu já nasço com uma pressão muito grande psicológica de que eu tenho que fazer isso. E a Joana vem dar uma contribuição para que este momento, dessa passagem, dessa consciência, se torne um fardo mais leve, mas conscientizando o próprio ser da sua realidade interna, das suas sombras, trabalhando os seus arquétipos, como se apresentam, né? Isso na nossa vida. E aí ela vem dizer para nós, numa linguagem que ela também usa, ela é uma pesquisadora da psicologia, ela vai dizer assim, nós somos um pantarreio, que é uma expressão de hierárquico, ou seja, um vir a ser, um deviso, todos os dias é possível. E aí, nesta virada dela, em que a ciência nega, a religião, ela traz o Cristo de volta. É, a proposta dela, ela vai colocar isso de maneira muito clara, que é justamente despertar o estudioso do comportamento humano, da psicologia profunda, para a atualização dos ensinamentos do Jesus. E ver o quanto essa questão psíquica, que é a dimensão espiritual, foi justamente aprofundada por ele e por ele abordada de maneira plena, né? e por isso que ela chama Jesus como o amigo inconfundível e o terapeuta por excelência, né? Então, ele é o nosso amigo inconfundível e nosso terapeuta por excelência, porque ele nos deu justamente esse caminho desse vir a ser, desvelar do ser através do autodescobrimento, da busca, da autoiluminação, nesse confronto, né? que Jesus nos coloca de assumir a nossa maturidade psicológica, que ele confia em nós, confia em nós, a gente pode ser agora responsáveis por nós mesmos, que a gente pode realmente construir um caminho para os nossos próprios pés e despertar a nossa consciência para essas dimensões superiores da alma, né? Então, eu vejo Jesus nos trazendo esse presente, né? E, de uma certa maneira, sendo incompreendido, Assediado pela astúcia e perversidade humana, como diz a Joana, né? Perseguido constantemente, né? E ele nunca deixou manter a serenidade, nunca se desviou do seu objetivo, nunca se atemorizou e nunca entrou no jogo da humanidade, venceu a sombra coletiva, né? De maneira, a trazer para nós de maneira lúcida, amorosa e bela a mensagem do reino de Deus para todos nós e esse reino de Deus dentro de nós, né? Isso que é importante, né, Fabiano? É verdade. E, como ele era, ele é o nosso mestre modelo, ele procura nos ensinar o que nós deveríamos e devemos fazer diante das situações da vida. Por exemplo, assim, o que a gente deve fazer diante de um ato de loucura, assim, por exemplo, de agressão. Ela vai dizer, na visão dela, que toda agressão é um pedido de socorro. Então, tu observa que ela faz uma virada, né? Porque o agressor passa, deixa de ser um monstro e passa a ser um doente, porque ele é um pedido de socorro. Então, ela provoca em nós, mas ela provoca fazendo com que a gente também observe Jesus, porque ela aprendeu isso com Jesus. Vale lembrar, né, que a Joana está fazendo a caminhada dela e ela também vai nos passando as informações que ela vivenciou. Ela não está trazendo uma cartilha que ela inventou para nos orientar. Não, ela vivenciou isso. E aí, isso faz com que a gente se aproxime. Se nós fossem pegar, por exemplo, aqueles homens que terminam atirar a pedra na esmeritriz, a gente, o que vai entender ali? Que Jesus viu que quem mais estava doente não era ela. Eram os homens. Ele podia ter chegado para eles e ter chamado eles de hipócrita, porque eles frequentavam mesmo os bordéis da época. Eles frequentavam. Só que ele, aí que está o ponto, o amor e a compaixão de Jesus era, mas ele havia dito, eu vim para os doentes. É um exemplo que ele está dando para nós. ele não precisa falar muito, ele está dizendo. A gente tem que agir assim. É um desafio. É um desafio. E de uma maneira tão, como tu já colocou isso no primeiro encontro, de maneira não acusatória, mas reflexiva, provocando profundamente o nosso coração. Tire a primeira pedra que não tiver nenhum pecado. Ele não diz assim, vocês são hipócritas, vocês são pior do que ela, vocês estão, não, ele apenas, se existe a lei de apedrejar, tudo bem. Então, quem não tiver nenhum pecado, apedreja, ou seja, todos no mesmo barco. Vamos olhar para si. que o conhecimento, o conhecimento, em tese, ele tem que ser para libertar. Então, o conhecimento, jamais ele pode ser feito para esmagar, humilhar. Então, quando nós nos deixar embebecer com paixão profunda, jamais a gente vai humilhar alguém, até porque tu conhece, tu tem informação. e conhecer é ter um poder, né? Quando a gente tem conhecimento, a gente tem um poder que tu conhece. E a gente sabe que todos nós sabemos, e a própria Joana define isso, que é impossível mudar algumas coisas se não tiver informação. Por isso, ela nos traz muita informação, de variadas gamas. Agora, o evangelho diz assim, deixai que o vosso coração se interneça. diante daquela situação, porque o agressor depois ele fica mal. E é um desafio para nós entendermos isso, porque não é assim, não vamos entender assim naquele momento. É um convite. Por isso, ela vai dizer que a existência humana, ela é, há pouco eu havia compartilhado contigo um cartaz em que ela dizia, que nós devemos entender a vida como desafios, as coisas que nos acontecem, os erros, os equívocos, são desafios para nós. E a gente não pode fugir disso, mas enfrentar essa questão e tentar trabalhar esses desafios, interpretando como convite para sempre, amanhã. E realmente, a Joana, em vários momentos, fala assim que ela vê a vida da melhor maneira possível, ter a coragem, não fugir da vida, de poder realmente reconhecer que cada experiência, por mais aparentemente dolorosa, ela é uma oportunidade maravilhosa, de a gente poder, de uma certa maneira, se experimentar como espírito. E muitas questões da vida não vão poder ser resolvidas. Não podem ser resolvidas, mas ser suportadas, experienciadas. E os nossos equívocos também fazem parte desse processo, da qual a gente tem que olhar para eles como parte desse despertar, de fazer consciência, de poder reconhecer os limites. E nesse hálito divino que a Joana coloca, que é a vibração que equilibra o universo, que é o amor, a gente vai aos pouquinhos compreendendo o que representa esse amor. e justamente graças à energia constante que, dessa força que pulsa no cosmo, Jesus veio fazer esse hino de louvor para nós, para que a gente possa entender esse psiquismo divino da qual todos nós somos inseridos. E por isso que ele é o nosso rei também. Ele diz, sou o rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Na sua definição profunda é Deus, né? Então ele vem realmente desvelar o amor e Deus para nós, para que o divino em nós possa também ser reconhecido e realizado em nossa vida, né, Fabiano? acho que o nosso tempo já está indo para o final, eu não sei se você queria trazer algum elemento para fechar, alguma ideia a mais, para poder coroar esse momento aqui do nosso tempo. Quero seguir. Ela vai dizer assim, para nós, baseado nessa tua citação que tu falou, então ela vai dizer assim, como tudo isso é um desafio, é natural, para ela é natural que a gente tenha alguns desânimos. Porque é natural, a gente, nós não temos esses registros ainda em nós, eles estão no exercício de afloramento, então nesse percurso é natural que a gente caia, levante, canse, ela vai dizer assim, no livro O Despertar do Espírito, na página 79, quanto ao desânimo, isso é um recado que eu quero deixar então para nós, quanto ao desânimo, é natural que isso aconteça como refolho dos efeitos característicos dos registros vivenciados no eu profundo, então isso está muito relacionado a esta falta de experiência, de vivência, de maturidade, que é natural em nós. Por que, ela vai dizer? Porque não está habituado a uma disciplina e isso é irrefletida e também mal condicionado, porque nós, pelo processo de não refletirmos esses desafios e não condicionarmos o exercício constante do bem, aí, isso é um processo de indisciplina, ela vai dizer. Aí ela dá um ponto C, para encerrar, ela diz assim, devemos considerar os elementos essenciais para o êxito e o bom êxito, tais como, o desejo real de querer. Então, a palavra querer, eu preciso querer, mas ele não é o suficiente. Aí ela vai dizer, a persistência na execução do programa, porque eu estou estabelecendo esse programa que deseja pôr uma meta e um objetivo para alcançar. Essa é a fala dela. E a gente não pode esquecer que isso tudo, de uma certa maneira, sustentado também por uma outra questão que ela coloca, esse desânimo que se faz em torno da disciplina, no querer, envolve o que ela coloca em outros momentos da literatura dela, o auto-amor, a confiança em nós, a confiança no amor do pai. Então, essa autoestima de a gente poder realmente ter esse amor profundo pela vida e por nós mesmos, nos perdoar, o perdão, e nesse compromisso, então, amoroso conosco, onde a gente pode acreditar em nós e o poder da vontade, desse querer reto, eu quero, eu posso ter dificuldade ainda, eu posso não conseguir, mas eu quero ser feliz, eu quero ser melhor e me propor a isso. E, claro, Fabiano, como falaste, acho também ela que o desânimo vai vir de vez em quando, mas a gente tem que lembrar, lembrar exatamente disso, da minha essência e daquilo que realmente eu quero. muito bom. Ok, gente, então fica para nós algumas reflexões, agradeço a Fabiano aqui, gentilmente, a colaboração dele com a Mergis e que eu posso continuar conosco aí, assistindo esse episódio aí do Debater no Jornal de Anja. Paz e luz, que Jesus nos abençoe, até um outro momento. E aí Legenda Adriana Zanotto